Você me pediu 100 mil reais Pra comprar um suarê e um tamborim O orcantinho anda barato pra cachorro E o gato lá no morro não é tão caro assim Você me pediu 100 mil reais Pra comprar um suarê e um tamborim O orcantinho anda barato pra cachorro E o gato lá no morro não é tão caro assim Não custa nada preencher formalidade Tamborim na batucada, suarê pra sociedade Sou bem sensato, seu pedido eu atendi Já tenho a pele do gato, falta um metro de orcantinho Você me pediu 100 mil reais Pra comprar um suarê e um tamborim O orcantinho anda barato pra cachorro De um gato lá no morro não é tão caro assim Sei que você num dia faz um tamborim Mas ninguém faz um suarê com meio metro de setim De suarê você no baile se destaca Mas não quero mais você Porque não sei vestir casaca Você Que você num dia faz um suarê Que você num dia faz um suarê Que você num dia faz um suarê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.